Bom dia alunos, tudo bem? Colégio Monteiro Lobato, disciplinar de professor, claro, eu, Felipe Albuquerque. Estava com saudade de vocês, pessoal. Infelizmente nas aulas passadas não deu pra ser postada, porque meu telefone estava passando por um problema horroroso em que eu gravava as coisas e ele descarregava muito rápido e quando eu iria olhar não existia o arquivo que foi gravado. Isso me atrapalhou demais. Lembrando que hoje eu vou dar a devolutiva também das aulas passadas que eu não corrigi, também devido a esse problema que ocorreu com meu telefone, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. O conteúdo de hoje é Teatro Comédia. Hoje, dia 22 de outubro, iremos aprender sobre as reformas teatrais e uma das suas reformas é a comédia. A comédia brasileira deu-se início no bairro de Bela Vista, região centro de São Paulo. Foi construído e inaugurado em 1948 por iniciativa do industrial italiano Franco Zampari, com apoio financeiro de partes da elite paulistana. Entre os artistas que se apresentavam no teatro estão Cacilda Becker, Paulo Aturã, Cleide Iassion e, claro, a ilustríssima Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é uma atriz global. Ela interpretou vários papéis, ao qual eu sou fã dela. E um dos papéis mais requisitados dela é a de Nossa Senhora de Aparecida no Alto da Compadecida. Vamos à prática. Conheço algumas piadas que são bem legais. A comédia ou piada é o movimento que mais atrai público nos teatros. Um dos comediantes mais requisitados é o Whindersson Nunes. E tem outro também, pernambucano, que eu não me lembro o nome dele, que vem até pra cá, pra nossa cidade, de vez em quando. Mas, enfim, enfim, vamos lá. A primeira. Quando os americanos começaram a comer carne pela primeira vez? Quem sabe? Quando chegou Cristóvão com o lombo. Muito engraçada. A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida pelo médico. Por quê? Porque Lassa tinha médicos de plantão. Bem, pessoal, chegou a vez de vocês. Eu quero que vocês agora elaborem uma piada, gravem em um vídeo vocês falando. Eu quero que vocês apareçam e enviem para mim no privado. Estou aguardando a devolutiva de vocês. Lembrando que eu não corrigi as atividades da semana passada por conta do meu telefone que estava com problema. O problema não foi solucionado ainda, mas eu dei um jeito de estar online corrigindo. Então eu vou começar a corrigir hoje. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Se Deus quiser, um beijo no coração de vocês e eu estou com muitas saudades. Tchau!